Fala meus queridos, estamos de volta aqui com o nosso parceiro Hype Games, onde estamos participando do programa Hypados, onde temos a nossa página com as melhores seleções pra você. Está tendo, como sempre, descontos ali em gift cards de Xbox, gift cards de Playstation, Xbox Game Pass, descontos muito legais, você pode usar várias formas de pagamento, como Pix, Boleto. Além disso, o Fifa 23 está lançando agora, onde você pode comprar gift cards e pagar da forma mais fácil pra você, e assim conseguir garantir o seu Fifinha, ou até o seu jogo mesmo favorito que você está querendo jogar. Você recebe tudo no seu inventário pra você ativar certinho no seu console. E se você tem qualquer dúvida, você pode usar o botão de suporte que fica embaixo da página, que eles vão te ajudar fácil. Então acessa aí o primeiro link que está na descrição pra vocês. Fala meus queridos, eu sou o Hyde, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E bem, hoje eu estou trazendo algo um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. O que está acontecendo? Eu estou numa correria tremenda, porque agora está rolando a Brasil Game Show, a BGS, e hoje estou me preparando, estou adiantando algumas coisas pra poder viajar, tá? E, consequentemente, tenho que adiantar alguns vídeos. Então eu tive que fazer esse vídeo aqui, porque ele é um pouquinho mais rápido, e o YouTube, você sabe, que ele demanda uma constância ali. Então eu trouxe um vídeo que é mais tranquilo de fazer, que é um pequeno reactzinho. Vocês sabem que quando eu trago o react aqui no canal, sempre eu tento fazer uma coisa mais aprofundada, né? Ou seja, um react com alguma informação, ou seja, eu estou assistindo o react, mas pedindo, por exemplo, eu tento explicar as coisas que estão acontecendo, né? Mas hoje eu vou fazer um negócio mais básico. E hoje eu quero trazer aqui, essa animação aqui, que é a Dark Souls. E eu acho que muitos já ouviram falar, deixa eu ajeitar a tela aqui, muitos já ouviram falar, que é uma animação de Dark Souls, conhecida como uma das animações mais engraçadas de Dark Souls. E saiu um novo episódio, não é um novo episódio, né? Porque ela conta desde o começo de novo. Mas enfim, né? Que é Dark Souls Wrong Way. E contado pelo, é feito pelo Matthew Shazman, ele tem umas outras séries também, Dark Souls. Se vocês gostarem dessa, eu posso até fazer mais, é engraçado a série, tá? Mas enfim, né? Vamos parar de enrolar o breguete aqui, vamos ver essa maravilha, né? Pelo que eu vi, eu só dei uma olhada de relance, tá, guys? Eu não... Eu não assisti isso aqui ainda, deixa eu diminuir bastante aqui a telinha, que é pra não atrapalhar a nossa visualização, tá? É ele indo pelo caminho errado. Basicamente é quando você começa o Dark Souls, você vai pelo caminho das caveirinhas. Mas em vez de você ir pelo caminho certo, você falece. Só que eu acho que aqui acontece algo inesperado, ele não falece assim. Vamos ver, tem legendinho em português, maravilhoso, né? Então vamos lá, qualquer coisa a gente vai comentando desse negócio aqui. O Solé, o Solé, o Solé preso ali. Aquele NPC que tu não tem a chave pra abrir, tá ligado? Ele fica preso. Guys, eu tenho uns detalhes, vou dar umas paradinhas aqui porque não tem como. Tem uns detalhes muito legais de easter eggs que eles adicionam aqui, ó. Como por exemplo, o Ravel, ou por exemplo, esse aqui é o caminho que ele tá indo das caveirinhas. Então tá escrito, casus, deem a volta, né? Casus, voltem. Porque são as pessoas que são nubes no Jogo Souls. As tumbas que tem memória dos casus. Eu tenho meus amigos de Skeleton para me levar, ou nós vamos ter um problema. Entendeu? Sim, senhor, eu me desculpe. Nós vamos levar você, absolutamente. Eu quero que os vídeos se monetizam só por abrir aqui. Você entendeu as implicações, puta merda? Sim, senhor, eu entendo. Eu, puta merda, eu me desculpe. Eu não sabia. Oh, puta merda, eu me desculpe. Eu não queria dizer frio. Pode monetizar meu vídeo também, pô. Ele é abrindo com o NPC ali. Olha o Patches ali atrás. Ele evita tudo quanto é tipo de armadilha. O cara já é New Game Plus isso aqui, né? Imagine ser um badass que você sabe até os atalhos. É, mas explodir. Não adianta. Por mais que você manje de Dark Souls, você sempre falece ainda. Não tem como. Você sempre dá um deslize. Um quarto secreto? Táxi. Tem uma tumba, acho que táxi. O ferreiro. É igual a música mexicana, velho. Que isso, cara? Ele tá apanhando o Pinwheel, velho. O Pinwheel é fraco. Matrix Reference. Roupindo o Canibal Corpse ali. Mano, pior mapa do jogo. Não tem como, né? Não, tá tendo um show ali. O que vocês estão fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? Ele me perguntou. Uma palavra. Grave Lording. Grave Lording. Que merda, velho. Eu só morro. Essa é a minha vida, velho. Grave Lording, velho. Onde é que estamos no quadro 1? Onde está aquela lampa estúpida que eu encontrei apenas um momento atrás? Não enxerga nada. Onde está a lampa estúpida, cara? O que? Ah? Eu amo, Undertale. Faz cozinho do Papyrus ali. O Paladino Leroy te invadindo. Quem deram a gente pudesse fazer isso nas invasões, né? Por uma razão. Só dizendo. Uh, uma arma de brilho com um ataque de Aoye? Eu não tenho ideia do que isso significa. Seria, Miyazaki. Mano, essa parte estreita. Mano, pior que esse vídeo casou perfeito, né? Miyazaki, assim, opa. Casou perfeito com o vídeo do Checkpoint que a gente falou, né? Porque esse trecho é terrível. Agora é o Nito, né? Um dano de queda. Onde que a gente pudesse ver? Tarde demais. Acho que é o do Nito. Tarde demais. Ele vai virar o Máscara não, não é possível Máscara é o meu filme favorito É muito Máscara Música do Máscara Ai, que negócio bom Ah não, isso é muito legal Cara, essa música é muito boa Meu Deus Ele vai usar o ataque do negócio Mano, essa referência ao Kuban Pit do Máscara ficou maravilhosa Ele foi japonês O Nito ficou bolado Então é isso meus queridos Essa animação é muito legal Tem várias outras, depois de qualquer coisa A gente pode fazer Tem Dark Souls 3 que é clássico, é muito legal E é muito, muito bom Essa referência ao Máscara foi fenomenal pra mim Eu amo o filme do Máscara Do Jim Carrey no caso, que é o melhor O bom filme E é isso, eu fico por aqui Espero que você tenha gostado desse vídeo Não esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever no canal E é isso Até a próxima